O que é esse cara que sou eu? Spoiler HK, vai logo mano! Pergunta pra... É AK? É M4? Que que é? É aquela que você me dá diferença. Tá negociando pra mim? Você é muito fofo, velho. Não... QUÊ? QUÊ? TÁ... Ai, me cancerinha! Ai, me cancerinha! Ai, como caga, mano... Como caga, véi... É isso, brother. Não, né? Cancer é demais, cara. Ai, como caga muito, caga muito. E a minha live do fã do meu Deus do céu. Vai, Felipe!